Jonathan de Souza tinha 32 anos quando desapareceu. Era março deste ano e a mãe o viu pela última vez. Ele esteve aqui no dia 13 de março, conversou comigo, me abraçou, tudinho. Aí foi embora. No dia 14 ele mandou uma mensagem mais ou menos às 11 horas da manhã. Só como eu não tinha visto, me enviai por uma hora. Ele falou que precisava falar comigo. E nessa foi a última mensagem. Então eu ligava, não atendia, mandava WhatsApp, não atendia mais. Dois dias depois, no dia 16 de março, foi encontrado um corpo carbonizado dentro de um carro no Jardim Los Angeles, aqui na capital. E desde aquele momento a mãe já suspeitava que poderia ser do filho dela. Falei para minha filha, acho que é seu irmão, sabe assim, porque ele não entrou mais em notícia comigo, não entrou mais, não falou mais nada. Então algo de mãe assim, eu senti que poderia ser ele. Duas semanas depois, a família começou a procurar por informações sobre o paradeiro de Jonathan, no Jardim Noroeste, onde ele morava. Mostrou foto para vários moradores, algumas pessoas tinham visto, alguns não viam, alguns estavam receiosos de falar. Alguns falaram que não viam, ele já tem uns 15 dias. Aí de tarde a minha filha entrou no grupo do Facebook, pelo grupo Noroeste, e colocou a foto dele a desaparecimento. E à noite ligaram para a minha filha, informando que aquele corpo que tinha sido queimado lá no final do Los Angeles, seria o corpo do meu filho. Que não era para mais procurar em bairro nenhum, era para ir no IMOL e na delegacia. Foi quando Jayana resolveu procurar a polícia e já foi feita a coleta de material genético para comparação. Mas aí começaram os transtornos. Primeiro pelo BO, feito por ela, que não foi aceito, e ela só soube depois. Tentou fazer outro, mas o sistema estava fora do ar. Foi muita luta para conseguir fazer o documento. Depois, outro problema, falha no envio do ofício para fazer o exame de DNA. Aí ela enviou novamente o ofício, mostrou que realmente enviaram o dia 30 por aí, ser o número do BO, solicitou o novo. E aí a gente continua aguardando. E desde então, sem resposta, e já se passaram três meses. A gente entende que é branco geral, né? Vamos por Mato Grosso do Sul todo. Porém, somos família, somos mãe, somos pai. Eu creio que eles lá também deveriam se pôr um pouco no nosso lugar. A gente entende a demanda. Mas assim, é muito doído ficar esperando e não ter uma resposta. A balada, a mãe ainda lembra que no dia que gravamos a entrevista, 18 de junho, Jonathan faria 33 anos. O que essa família quer é o respeito à dignidade e uma resposta, o quanto antes, porque a dor só aumenta com o decorrer do tempo. Eu quero uma resposta do IALF, né? Que venha dar uma resposta, do DHPP também uma resposta. É muito desumano, não somente para mim, mas qualquer outra pessoa que estaria no meu lugar. Isso dói demais, então a gente procura a resposta. A gente quer saber, é ele ou não é ele. A gente quer enterrar.